Ele foi passar quatro minutos debaixo d'água e aconteceu o que ninguém esperava. Veja com atenção. Arthur, faz um giro assim rápido, Arthur. Vai, faz um giro rápido. Faz um giro. 360 graus, faz. É isso aí. Mostra pro povo. Tá vendo aí, pessoal? Estamos no meio do rio Taquari e hoje o nosso melhor mergulhador do Brasil vai mergulhar de novo hoje, viu? E vocês vejam aí, quatro minutos hoje. Quatro. E vocês aí, comentem nos comentários. Se tiver alguém que queira disputar com a gente, comente aí, venha. Se apresenta aí, melhor mergulhador do Brasil. Que é eu, ó. Vou ficar... Hoje só pra começar um dia, só quatro minutinhos. Quatro minutos, né? É. Ele é o melhor. É o melhor. Vai lá, moleque. Deixa eu pegar aqui a inspiração. Agora, vamos começar a girar. Ó, vou passar aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Que ele não tá com a mão brodada no berço da canoa. Da embarcação. Ó. Agora, vamos começar a fazer o giro. 360 graus e dizer que ele é bom. O homem é bom. O homem é o melhor. O homem é bom, galera. É o melhor mergulhador do Brasil. O que é que tu diz, Henrique? O homem é bom, não é? É. O que é que tu diz aí, piloto de fuga? É o melhor. Ele é o melhor mergulhador doido, é o quê? É o piloto de fuga, o melhor. Aí sim. Tá vendo, pessoal? Já vai bater um minuto, irmão, o homem. Já? Será que ele vai dar conta de ficar os quatro hoje? Rapaz. Ele já ficou cinco. Já ficou cinco. Quatro eu acho que é fichinha. Faz dia que ele não gravava com a gente, mas hoje ele está de volta. Diz que recuperou o fôlego. Diz que estava gripado. Recuperou o fôlego. É. E hoje nós estamos aqui. Fazendo esse giro para vocês. Caça o homem aí, Henrique. Pessoal, deixa eu falar com a pessoa. A gente nem se preocupa mais. A gente está tão acostumado com ele passar quatro, cinco minutos debaixo da água. Que a gente nem se preocupa mais. E vocês ficam aí morrendo. Ai, cadê o menino? Ai. O cara é profissional. Eu tenho fobia água. O cara é profissional, gente. A mãe dele praticamente pariu ele quase dentro da água aqui, ó. Ele é ribeirinhos. Piloto de fuga é do mesmo jeito. Ah, esse menino pilotando. Ele pilota mais do que um velho aí, ó. Os bombeiros aqui da minha cidade, eles estão abismados com esse garoto. Estão chamando até ele para fazer parte aí, ó. Quando tem algum afogamento aí, chama ele para mergulhar sem aparelho, sem nada. O homem é bom! Com o homem é bom, ó. Dois minutos já. Dois minutos. Se você gosta desse garotão aí, deixa aí a sua curtida. Compartilhe, comente. Ei, marca aí o programa da linha no seu modo da internet, que nós vamos fazer esse mergulhar lá. Lá no programa. Ao vivo para o Brasil inteiro e mundo. Olha aí, ó. Rapaz, o homem é bom. Um giro de 360 graus já, ó. O homem é bom. Já está dois minutos e meio. Dois já. Aí. E aproveitando aqui, enquanto o melhor mergulhador está aí, ó. De cabeça fria, debaixo d'água, enquanto vocês estão preocupados aí comentando. Daqui a pouco o piloto de fuga vai pegar a rabetona aqui para vocês verem, viu? Deixem nos comentários aí, pessoal. Piloto de fuga. No rio Taquari, o rio mais famoso do Brasil, através do canal Aventura Sobre as Águas. Está vendo? Pessoal, e hoje ele vai aparecer, pessoal. Pessoal, hoje ele vai aparecer para não dizer que nós estávamos mentindo. Ele vai aparecer hoje. Quantos minutos? Olha aí. Que duro. Moleque. O nebore, irmã. Quatro minutos. Quatro minutos certinho. Top demais. E aí, Yud? Fala aí. Estou assim meio fora de forma, assim, mas... Tô de aguentar. É o melhor. Tchau, tchau. 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 Obrigado.